Oh, tá doendo? Choveu, não. Tá tudo certo, lá fora. Choveu. Ó, Dan. Tá doendo? Tá doendo? Tá doendo os laterais aqui. E um pouco os gomos. Senão eu rasgava o meu diploma de educação física. Tipo, assim, ó. Pra esticar assim, ó, sabe? Pra fazer isso aqui, ó, Dori. Sinta os braços pra trás, senhor. Aham. Do usuário, filho, né? Parece que vai... Deixem me matar.